você precisa de vaciar se acione para levar as roupas bora lá comecei o vídeo atrasado oxe velho é bora os caras destruíram a própria câmara o ato é destruíram a própria câmara vê se pode olé vem aqui fora agora os retardados agora agora que é peixe lá fora não vai nem ficar lá dentro ah mentira que vai atrás oh o maru ta ai vai deixa toma um tiro vai na ai galera olha aqui olha ai vai 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 E aí, Guedes? E aí, Guedes, vamos citar, tá? O cara é de ali, ó. Olha aí, eu tô vendo os negros, mano, só que eu não tô... Eu vou ficar parado, porra. E aí, Guedes, tá maluco, velho, tá maluco. 3x3. Fudeu. Peraí, peraí. Boa. Boa. Passou um ali, ó, Flávio. Tá bom, B. Reposição. Quem tá com o desativador? Você. Não, não, não. Aí, caralho. Tá vivo, vivo. Caralho, mano. Ela tá lá. Eu vou lá pegar o bagulho. Caralho, mano. Mano, tá muito lagado. Vou pegar, vou pegar. Vai lá, gente. Sobe lá, sobe lá. Fica aqui, meu irmão. Onde que tava? Fica aqui, meu irmão. Tô aí. Puta, pirada, velho. Puta, neguadinha. Puta, mas vai na cara aqui, velho. Certo, pisa, 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 pisa. Peraí. Drone, parado. Um desativador foi protegido na vaga. Vai, meu cachorro. É a vaga que tá do lado, Flávio. 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 Aqui de mim? Ah, pera, pera. Flávio. 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 Tá, mano, acertou o maior tiro nela. Ela tá lá? Ela tá. Ela tá atrás do computadorzinho. É isso aí. Ela matou com pouco tiro. Toma cuidado, toma cuidado. Corredor, corredor. Boa, garoto. Boa. Ó, dá pra parar de gritar aí, mano. Me agradeço muito. Tô zoando, pode gritar à vontade aí. Não mando, não sei mesmo. Só zoando, só. Tô zoando, só. Tô de... Ah, mano, vou diferenciar um pouquinho. Cuidado com... Com... Biancim, rápido. Niço... Un minuto. Brut, não já ia acontecer. Ei. Alleza atéué. Estou destruindo um drone com um bagulho, mano. Destruindo na parede. Não, 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 não. E aí Boa cachorro belga Ah Gabriel hoje não é tão com sorte a gente só tá querendo time bomba Ganhando tudo A gente quer bom né mano Caramba ruim né ô doido Eu sou É bom também Eu sou também Ô louco aí não aí não pode falar que é ruim não aí Tem que falar assim Eu sou Zeus Tem cara aqui? Nós aqui é o esquadrão dos noob Tem cara nesse portinho? Tem cara nesse portinho? Pera aí Tem cara noob E aí Tem cara noob Era a câmera em casa do bumbum Alguém tem que virar aqui na porta pô E tem um outro corredor Ayo Flávia, mira aqui nessa porta Ai, quem matou velho Glash Glash Flávia, não mira na nossa porta Ela tá bom Acertei meu pedido Atrás de tu Gabriel Como assim velho? Como assim velho? Que isso? Ai Que ódio velho Fuzilei ela mano, a esta miada Ela sobeu meu lado não me viu, que louco É Que porra A esta miada Só aguardar Eu vou acertar o pedido Espera ai Nossa A esta miada Porra E 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